O Parlamento aprovou hoje o projeto de resolução que institui 2021 como o Ano da Liberdade e da Democracia, uma iniciativa do Grupo Parlamentar do MPD que, para além dos votos da maioria, contou com votos favoráveis da UCID e de três deputados do PICV. Os restantes votaram abstenção. 2021 é o Ano da Liberdade e da Democracia. Assim decidiram os deputados nacionais. Já passava do meio-dia, quando o Parlamento votou favoravelmente o projeto de resolução para o efeito. Uma iniciativa do Grupo Parlamentar do MPD que os 21 justificaram como marco quando se comoram os 30 anos sobre a realização das primeiras eleições pluripartidárias a 13 de janeiro de 1991. Para além dos esperados votos da maioria, o projeto de resolução contou também com votos favoráveis da UCID e, inesperadamente também, de três deputados do PICV. Enquanto o Grupo Parlamentar, os Tamarinas, votaram abstenção. Os três deputados do PICV justificaram a sua opção de votar ao lado da bancada da maioria. Mas que fosse, de facto, declarado a década, no horizonte do 2030, por exemplo, para no discute, na escola, nas universidades, na esfera pública, no Parlamento, tudo dimensão do processo de transição. O voto a favor para o maior último dos 12 anos e meio, um sábio que os aqui têm sido que refletem sobre democracia, liberdade, partidos políticos, participação cidadã e Cabo Verde democrático. E é por isso que Cabo Verde tem uma democracia muito frágil. Uma democracia que toda a gente tem medo e vergonha de falar a verdade. Dentro do partido político, na governo, nas repartições, nas instituições públicas, nas câmaras municipais, não tem democracia de fachada. A Ocide também votou ao lado do MPD, embora considere que a liberdade e democracia ainda precisem de muitas melhorias em Cabo Verde. Nós ainda temos muito, muito, muito medo. Há ligações umbiligais que, infelizmente, as pessoas com compromissos nos bancos, com compromissos familiares, não são permitidos trabalharem de forma tranquila para exercerem a sua atitude política partidária e que, a partir de hoje, ninguém mais tenha medo. Enquanto proponente do projeto de resolução, o MPD congratulou-se com a aprovação da iniciativa que consagra 2021 como o ano da liberdade e da democracia, 30 anos depois das primeiras eleições pluripartidárias realizadas em Cabo Verde. Muitos ditadores transformaram-se hoje em democratas quando ela não é. Não podemos ter memória seletiva. Viva o fortalecimento cada vez mais da nossa justiça e de todas as nossas instituições públicas e democráticas. O MPD, enquanto partido que lutou pela democracia e que, ganhando as eleições de 13 de janeiro de 1991, aprovou a Constituição da República de 1992, imprimindo a separação de poderes e o primado da lei. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o 13 de janeiro de 1991, viva os 30 anos da liberdade e da democracia. A terminar as declarações de voto, o líder do grupo parlamentar do PICV denunciou uma alegada manobra de diversão do MPD que teria usado o Parlamento como rampa de lançamento da sua campanha eleitoral. Esse ano que devia ser um ano dessa manobra de diversão, de trazer no livro, para bem convidado, para não ser ator de campanha eleitoral do MPD. Como na véspera de eleições, que até declarado um ano nem da liberdade nem da democracia. Na véspera de eleições, que até nem ambiente nem condições para esse manobra. Não podia fazer isso no Itacerva Pacífico se no início do ano não fosse convidado a 13 de janeiro para não declarar esse ano, ano da liberdade e da democracia.